Aqui na lanchonete da Top 3 Desgustando Um açaí Tá bom? É esse hoje Aqui ó O açaí, o açaí de Douglas Tem que pagar a propaganda pra ele Douglas Tô precisando de um patrocínio seu, meu velho Sortei uma camisa da Top 3 Não teve Não teve um patrocínio Tô fazendo aqui a propaganda do açaí Precisando pelo menos As duas mensalidades de graça Vamos conversar